Voltamos a apresentar Programa Multimídia Programa Multimídia Programa Multimídia Programa Multimídia Programa Multimídia que se difundiram, aconteceu por conta do milagre, né, da Rocha, da Biata Maideira Ujo, né. Se a gente for olhar, a Biata é tão importante quanto o Paticismo, né. E eu acho que tem que ser difundido e divulgado cada vez mais, né. E esse evento aqui, simbolizando esse cortejo como o túmulo, né, como o enterro da Biata de uma forma simbólica, vem só resgatar e enaltecer cada vez mais esse momento que faz 100 anos, né. Porque todo mundo sabe que a Biata morreu, que tá no céu, mas ninguém sabe onde a Biata foi enterrada, porque ela foi enterrada e o seu túmulo foi violentado. Eu acho que a devoção e a Rocha Maria surgiram daí, da Biata Maideira Ujo. A secretária Marli, né, que tá à frente, o prefeito, o doutor Raimundo, e coincidentemente faz 100 anos agora, a gente tem que valorizar e parabenizar, e também porque a gente tá por trás dos bastidores, né, fazendo esse evento. Santo de Juazeiro, patrono de nossa cidade, a urna que representa simbolicamente a memória de Maria de Araújo, a Biata Santa de Juazeiro, protagonista do milagre da hóstia consagrada, a hóstia que transmutou-se em sangue na boca da Biata Maria de Araújo. Gostaríamos de fazer um momento de oração, rezarmos juntos um Pai Nosso, em memória da Biata Maria de Araújo. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Contra a violação do túmulo de Maria de Araújo. Desde aquela época de 30, era uma mulher sem túmulo. Hoje Juazeiro se redime e dá um túmulo digno à Biata Maria de Araújo. É um dever nosso amá-la e defendê-la e propagar a sua história. Senhor prefeito, você fez um ato mais belo desse momento histórico de Juazeiro, se redimindo o descaso que 84 anos se passaram. Muito obrigado por tudo. Nós estamos continuando a história sagrada da Biata Maria de Araújo, quando essa nova geração, 100 anos depois, continua com a mesma fé, com o mesmo respeito, com a mesma determinação de levar avante a história do Juazeiro, que nasceu do sangue derramado no chão, esse chão sagrado que foi aberto pela santificação da Biata Maria de Araújo. Dizer que é um momento histórico para a nossa cidade. Histórico porque resgata a imagem daquela que, com certeza, foi esquecida ao longo de muitas décadas. e hoje, através da nossa história, através das pessoas que conhecem a história do Padre Cício, a história da Biata Maria de Araújo, nós estamos resgatando aquela que foi e continuará sendo a pessoa responsável maior pelo milagre da Biata Maria de Araújo e do Padre Cício. Portanto, a gente quer agradecer a compreensão, o trabalho, a dedicação espontânea, voluntária, daqueles que querem e desejam perpetuar a memória daquelas pessoas que contribuíram, que foram responsáveis por tudo aquilo que aconteceu desde a fundação dessa cidade. Vamos destacar a mensagem que consta aqui da placa e uma frase de Mário Quintana Eu não estou aqui, aliás, eu estou aqui. Biata Maria de Araújo, nascimento 23 de maio de 1863, falecimento 17 de janeiro de 1914, homenagem pela passagem do centenário de sua morte. Doutor Raimundo Macedo, prefeito municipal, em nome dos devotos, dos romeiros, dos sacerdotes, das autoridades, da imprensa, de todos nós. Viva a Biata Maria de Araújo! Viva! Viva Padre Cícero! Viva! Viva os romeiros do Juazeiro! Viva! 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 A vida é a voz de sua voz, o sangue é no ar, a vida é o que me dá. A vida é o que me dá. A vida é o que me dá. A vida é o que me dá.